Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera será um vídeo aqui de um jeito que vocês não estão muito acostumados Eu falei em alguns vídeos anteriores meu que eu ia passar a trazer mais vídeos assim que é mostrando meus jogos, trazer dicas aí no canal e tudo mais Então eu estou misturando bastante meu conteúdo pra dar uma mudada aí e dessa vez galera não será diferente a pedidos de muitos também e faz muito tempo que eu queria fazer um vídeo assim Inclusive eu nunca trouxe vídeo mostrando os meus jogos do Playstation 3, minha lista completa de todos os meus jogos que eu tenho atualmente do Playstation 3 Apesar que no PS3 eu não tenho muitos jogos, eu tenho mais no Xbox 360 Mas mesmo assim eu tenho uma lista até meio boa no Playstation 3, apesar que é um console que eu já não estou jogando muito mais Já já eu posso explicar isso a vocês Mas é isso então galera, eu vou mostrar aqui agora pra vocês todos os meus jogos do Playstation 3 Espero que vocês gostem e se gostar, aquele like aí no vídeo, aquele gostei é muito bem vindo, beleza? Então bora lá Então galera, eu vou mostrar aqui agora com vocês primeiramente todos os meus jogos do Playstation 3 Em mídia física, lembrando que eu tenho alguns jogos também no HD do console que eu também vou mostrar, beleza? Eu vou mostrar todos os jogos, os mídias físicas e os mídias digitais Pra quem não viu também o meu vídeo que eu mostrei os meus jogos do Playstation 4 Eu vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo Depois vocês que não assistiram, quem não assistiu depois Se puderem, dêem uma passada lá que o vídeo tá bem bacana também, beleza? Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês aqui os meus jogos do PS3 Não está nada lá na ordem, beleza? Eu vou mostrar aqui do jeito que está aqui mesmo Então vamos que vamos aqui então Primeiramente com o, eu tenho aqui o Call of Duty MW3 Esse jogo aqui, o jogo que eu jogava antigamente Eu jogava pra caramba na época Assim, quando o jogo tava bem no áudio Eu jogava pra caramba, fazia muitas gameplays no canal Inclusive isso foi lá em 2013, 2012 Eu jogava muito esse jogo Eu não sei porque, mas eu não jogo mais e não dá muita vontade de jogar mais esse jogo O jogo que eu sempre, assim, até custou, até custa sair a palavra O jogo que eu mais gosto de jogar de FPS assim, mais antigo Que eu nunca enjoo, que sempre me dá nostalgia e me dá vontade de voltar a jogar É o Call of Duty MW2 Cara, aquele assim em comentários Eu sempre tô jogando ele, quando bate aquela vontade Agora esse daqui, eu jogava ele mesmo só na época Eu não sei porque, mas atualmente eu não tenho muita vontade de jogar ele mais Mas tá aqui o Call of Duty Modern Warfare 3, o MW3 Tá aí, CD aí Antigamente vinha manual, né? Agora não vem mais Primeiro jogo aqui Lembrando que eu não tenho muitos jogos, viu? Do PS3 Eita porra, esse jogo aqui não tá no meu... Na capinha Outro jogo é esse daqui, que é o Call of Duty Black Ops 2 Que eu curto pra caramba Na minha opinião, um dos melhores FPS que eu já joguei na minha vida Eu jogo ele recentemente, é um jogaço Ele nessa versão aqui do Playstation 3 Eu já peguei todas as minhas CMGs de diamante Joguei pra caramba Eu desfrutei muito, muito no multiplayer desse jogo É um jogaço E com certeza isso aqui valeu cada centavo, velho O jogo não tá aqui dentro Só pra vocês terem uma ideia Por que ele não tá aqui dentro Porque como é um jogo que eu jogo bastante Ele tá dentro do console Tá aí Eu sempre deixo jogos que eu sempre jogo dentro do console Próximo jogo aqui então É o Battlefield 3 Um jogo que eu também jogava muito Não jogo mais Eu vou ser sincero a vocês, galera Eu nunca fui jogar Battlefield 3 Porque o Battlefield 4 eu joguei pra caramba Até eu perder ele do meu HD do PS4 Mas eu joguei pra caramba o Battlefield 4 O 3 eu não joguei muito Eu nem sei porque eu comprei esse jogo Eu quase nem joguei esse jogo Pra vocês terem uma ideia Se eu não me engano Eu não sou nem no level 5 nele no PS3 Eu apenas zerei A campanha do jogo Eu curti pra caramba Apesar que campanhas de Battlefields Não são muito boas Tá porra, meu Sei lá Aqui não tá no silencioso Pera aí, galera Estou gravando esse vídeo Às 3 horas da tarde, hein Próximo jogo aqui então É o jogo Que na minha opinião É muito foda Mano Esse jogo aqui Vocês já estão ligados Qual que vai ser Quando vocês verem E vocês sabem muito bem Que esse jogo é bem valorizado E por ser exclusivo Principalmente, né Que é esse daqui, ó God of War Collections Esse aqui é que tem a versão Do God of War 1 e 2 Em um só disco Na versão Collections É, acho que é meio Meio não É remasterizada Pro Playstation 3 Porque esses God of War aqui Lançou no Playstation 2 E eles fizeram Para o PS3 E eu comprei ele Junto com o God of War 3 Na época Eu não tinha lançado Ascensions Aí eu comprei A versão de Tipo de colecionador Mas não edição De colecionador Veio todos os God of War E também veio um livro Eu já até fiz um box Disso no canal Antigamente, certo Cara, o jogo Só pra vocês terem uma ideia O quanto eu cuido Das capinhas dos meus jogos Olha Ainda tá duro, cara Isso aqui, ó A bandejinha ainda está dura, velho Pra vocês terem uma ideia Olha só Continuando aqui, né Eu tive que dar um corte E foi mal Ele é A versão remasterizada Se liga só Aqui, ó Remastered Em High Definition Remasterizado Em Alta Definição Olha a arte do disco Tanto que é bonita A porra Bate no Xbox ali do lado Olha a arte do disco Tanto que é bonita Isso é louco, hein O manual, galera Ainda vinha Grosso Olha só Tipo um livrinho Esse aqui tem Quantas folhas Acho que são É, 16 folhas Olha só 16 folhas No manual, olha só Tem propaganda De outros jogos aqui também Olha lá Heavy Rain Gran Turismo 5, né E tem aqui na Verso da capa também O Kratos Muito louco, né Vamos aqui então Se enrola para o próximo jogo Próximo jogo aqui então É do mesmo gênero Certo Que é O God of War Origins Collections Que é da versão do PSP Remasterizada Para o Playstation 3 Porque vocês sabem Que God of War É God of War É exclusivo É considerável É muito bem considerável Digamos assim Inclusive Mas que vai estar vindo O God of War 3 Para o Playstation 4 Remasterizado, certo? Que eu não sei se eu vou pegar Porque O God of War 3 Já é muito monstro No PS3 Então no PS4 Eu fico me perguntando Como que eles vão Remasterizar um jogo Que já tem um gráfico Tão hardcore Que nem ele já tem Né Mas tá aqui O God of War Origins Collections Que vem O Shand of Olympos E o God of Sparta Que é da versão do PSP Nessa versão Collections Para o Playstation 3 Que eu comprei junto Com esse daqui Na versão de colecion Meio que versão De colecionador Só que não Que vem o Action Figures E tudo mais Beleza? Tá aqui o jogo Olha também tá dura A capinha Olha só Só pra vocês terem uma ideia Que eu quase nem abro Olha só Tá aqui Esse God of War aqui Galera Eu não zerei eles Tá? Esses dois aqui Eu não zerei Não Eu zerei só esse daqui No PSP mesmo Esse daqui Eu não zerei E esse daqui Eu zerei só no PSP Mas não no PS3 Beleza? Ou seja No PS3 Não zerei nenhum desses dois Mas tá aqui o jogo Vamos lá Sem rola então Próximo jogo aqui então Da mesma origem galera God of War 3 Velho Pra vocês verem o quanto Eu sou fã de God of War Eu curto pra caramba Eu só não tenho Ascensions Porque ele recebeu umas notas muito ruim E quando eu queria comprar ele Muita gente tava falando mal Então eu acabei nem comprando Mas é um jogo que eu ainda penso em pegar Certo? Porque eu sou fã de God of War Então sem comentários Então tá aqui God of War 3 Sem comentários Mais do que um jogo E puta merda Olha só Quando eu comprei ele Ele já era Game of the Year Olha só Manual Manual É um livro também A arte do CD Muito bonita até E olha só Na verso da capa Também tem ali ó Um desenho aqui atrás Deixa eu tirar o disco Pra vocês verem O Kratos Ele é atrás E do lado de God of War 3 No lado da esquerda da capa Prega discreta Tá aqui Tá porra A capinha tá travando aqui Próximo jogo aqui então Com mais um jogo De mais uma franquia exclusiva Do Playstation 3 O PS3 é um console Que eu curto muito por exclusivos Então eu acabei usando o Playstation 3 Bastante Só por jogos exclusivos Até então Mas não quer dizer que o PS3 É só para jogos exclusivos Eu usei ele mais assim E o Xbox 360 Pra quem não sabe Também tem o Xbox 360 Eu usei ele mais para jogos De ambas plataformas E no PS3 Mais para jogos exclusivos Então por isso que vocês vão ver Mais jogos exclusivos Na minha coleção Certo? Olha só Não, eu vou Eu vou pegar na ordem aqui Para não ficar feio Olha só Começando na ordem aqui Com Uncharted Drake's Fortune Um Uncharted 1 Outra franquia Que eu sou muito fã Para mim ser sincero Eu sou mais fã Um pouco mais de Uncharted Do que God of War Eu sou fã demais Dessa porra Velho Na moral aí Desculpe um palavreado Mas eu sou Muito fã De Uncharted Cê é louco Olha lá Game of the Year também Ganhou muitas notas boas E é um jogaço Sem dúvida Ele já é Grant Hits Não sei se eu falei certo Para quem não sabe O que é isso É quando o jogo Já passou da meta de vendas Do Estimado Da produtora Então aí Lança essa versão Grant Hits Que provavelmente Vem com essa capa Com essa cor diferenciada Esses God of War aqui Todos são também Grant Hits Beleza Esses aqui não estão Com a capa assim Porque eu comprei eles Antes de ter ficado Grant Hits Beleza Tá aqui Uncharted Drake's Fortune O manual também é um livrinho Muito bacana Eu curto muito jogos assim Com manual Tipo um livro Sei lá cara Era muito bom Quando vinha jogos assim Agora não vem mais Eles mandam uma porra De uma folha Só de um lado assim Tipo um papel higiênico Para limpar o cu Eles mandam os manuals Tudo assim agora E antigamente Vinha tudo assim Um livrinho mais bonitinho Pá não sei o que lá E tudo mais Então tá aqui O Uncharted 1 Agora Diferentemente Não diferentemente Uncharted 2 Among Thieves 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 Não sei pronunciar isso Exatamente Certo Minha pronúncia é muito Maravilhosa Tá escrito uns bagulho Aqui Incluído Bônus de Uncharted 3 Drake Deception DLC Isso aqui é porque Quando tava Saindo essa remessa De Uncharted 2 Ainda não tinha lançado 3 Mas depois já tinha lançado Certo Então tava vindo aqui Quem comprando Uncharted 2 Vinha Esse bônus aqui De uma DLC Meio com a beta Do Uncharted 3 Na época Olha só que foda Então tá aqui O Uncharted 2 Também na versão Grand Hits Tá aí Nossa Esse aqui tá até pesado Velho Olha aqui ó galera O cereal aqui ó Eu não vou mostrar atrás Porque é esse aqui Que é a beta De DLC Pro Uncharted 3 Que já foi lançado Há muitos anos Tá aí Próximo jogo aqui então Uncharted 3 Né Cês tão ligado Que eu sou fã Pra caralho Então tem todos Tá aí ó Drake's Deceptions Tá aí a capinha Bonitinha Tá até dura Cara Olha só O quanto eu cuido Velho Livrinho também E tem um cereal Aqui dentro também Né velho Eita porra Não tinha visto Esse cereal aqui não Tem um cereal aqui Eu nem tinha visto Esse cereal É uma arma Uma pistola E uma granada Olha só Tá aí E galera Por último agora De jogos físicos Do Playstation 3 O jogo Grand F Out of IV GTA 4 Mano Esse jogo aqui Pra quem me acompanha Há anos no canal Pra quem me acompanha Desde o início Eu tenho muita história Contada desse jogo Foi com esse jogo aqui Que eu comecei meu canal No Youtube Velho Foi esse jogo aqui Que eu comecei Vou até dar um beijinho No jogo aqui Caracas Esse jogo Foi o jogo Que eu comecei No Youtube Se vocês Iam colocar aí Nos meus vídeos E colocar Os envios mais antigos Vocês vão ver Muitos vídeos De GTA 4 Eu mostrava lugares secretos Eu Eu fiz um detonado Dele Completíssimo No meu canal secundário Que hoje Eu não faço mais vídeos Completíssimos E todos os vídeos Com bastante feedback Bastante views Certo? Foi mais de 80 vídeos Só no Youtube Desse jogo aqui Gravei meu canal secundário Que eu não posto mais No meu canal primário Que é esse daqui Eu postei muitos vídeos Desses jogos Foi com ele Que eu comecei o canal Lugares secretos Vídeos de carros E tudo mais Mano Foi muita coisa Esse jogo foi batalhado Aqui no canal E foi um jogo Que eu curti pra caramba Velho Muito Na moral Em 2009 O jogo era a febre Eu quando comprei O meu primeiro console Da sétima geração Eu comprei Pensando no GTA 4 Era a febre Mano Vocês não estão ligados Como que era esse aqui Velho GTA é GTA Então sem comentários Hoje não dá muita vontade Mais de jogar Porque o GTA 5 É hardcore Perto desse aqui Esse jogo aqui Já é Merda Perto do GTA 5 Mas foi um jogaço E é um jogo Que eu curti muito Sem comentários Até que essa logo Do Playstation 3 Da letra de Homem-Aranha Do primeiro PS3 Do FAT Pra vocês terem uma ideia Que esse jogo aqui Foi um dos primeiros Do PS3 Da sétima geração E ele também é Grand Hits Beleza? Caraca A caixa dele é pesada Tem um manual E tem Um mapa Que inclusive Eu tenho três mapas Desse Porque eu já tive Três GTA 4 Porque deu Problemas na época Eu saí comprando outros Então tem três mapas Inclusive um tá pregado Na minha parede Tá aí a arte do disco Então galera Esses são os meus jogos Físicos do Playstation 3 São um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez jogos Físicos Se for contar mais Os do Collections E o do Origins Collections Do God of War Ficam Doze jogos Então agora vamos lá Que eu vou mostrar por último Meus jogos que estão Dentro do HD do Playstation 3 Então bora Galera Eu vou mostrar pra vocês Assim Pra ficar mais prático Beleza? Pra vocês terem uma ideia O quanto faz tempo Que eu não entro no PS3 Tem até uma atualização aqui Que eu nem tô sabendo Olha só Olha lá É necessário na atualização Do sistema Para Não sei o que lá E não tem mais Mas vamos lá Os jogos aqui Que eu extenho Puta merda Meus jogos que eu tenho aqui Em mídia Digital No HD Beleza? Vamos lá aqui então Aqui com o primeiro aqui Tá porra Tá alto pra caralho Deixa eu baixar aqui Que é o Beyond Souls Que é um jogo Magnífico Exclusivo também Do Playstation 3 Né? Foi até anunciado aí A remasterização dele Também pro Playstation 4 É um jogo que eu ainda Não zerei até hoje Eu vou terminar de zerar O jogo que eu estou zerando Atualmente E vou começar ele E quero zerar Velho É um jogaço E eu enrolei muito Pra pegar esse jogo Pra zerar Mas agora eu quero zerar ele Olha a música que insana O outro jogo aqui É o Dead Space 3 Que eu praticamente nem joguei Também Mas eu tenho ele aí Outro jogo é o Bioshock 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 Porra Infinity Que eu baixei ele Na PSN Plus De graça E nem sei quando Tava de graça Mas eu baixei de graça O GTA V Pra quem não sabe O GTA V É o PS3 Em mídia digital Tá aí ó Bonitinho Ô loirão Tem até um pôster dela Aqui ó Na minha parede Olha GTA é GTA né mano Outro jogo aqui Que eu curto pra caramba Também Que é exclusivo Do Playstation Não sei se vocês conhecem Esse jogo Que é o Sly Cooper Viagem antes do tempo Mais recente Que lançou Eu sou muito fã Desse joguinho de aventura Eu já zerei O primeiro que lançou Do Playstation 2 Zerei o 3 Não o 3 Eu não cheguei a zerar não Tô boiando aqui E esse daí Eu quase zerei Só que eu perdi todo o save Então eu desisti velho Mas eu jogasse hein E o outro jogo aqui Que eu acho que é o último É o The Last of Us É galera Olha a musiquinha Esse jogo aqui É mais do que um jogo Na moral Jogasse hein mano Exclusivo também Pra vocês terem uma ideia Que minha lista Dos meus jogos No Playstation É quase todos Exclusivos Eu quase nem tenho jogos De ambas plataformas não É praticamente todos Os exclusivos Tá aí Deixa eu ver Ah tem o Tekken Revolution Que eu também baixei de graça Eu nunca joguei esse jogo Nem sei como é que é esse jogo Só sei que é de luta Mas nunca joguei Ah também tem o Gran Turismo 6 Certo? Vocês tão vendo Que tá escrito Academy 2013 Mas é o Gran Turismo 6 Beleza? Se eu apertar aqui Já abre o Gran Turismo 6 E só O resto aqui São jogos demos Que eu baixava pra testar Então Aqui em mídia digital Eu tenho Vamos contar aqui Se eu subir aqui Meu CodeBio 2 Tá aqui ó Pra vocês verem Então os Beyond Souls 1 2 3 4 5 6 7 8 Eu tenho 8 jogos Em mídia digital E mais 12 jogos Em mídia física Beleza? Então Essa é minha lista De jogos Do Playstation 3 Beleza? Então é isso galera Eu queria mostrar pra vocês O vídeo ficou até bem comprido Certo? Eu acabei querendo falar Um pouco de cada jogo Porque eu realmente curto Falar do que é bom Então Foi por isso que o vídeo ficou grande Então muito obrigado a todos Que acompanharam o vídeo até aqui Vocês são fodas Muito obrigado mesmo Então se gostou do vídeo Como sempre Deixa aquele gostei Porque isso ajuda bastante No feedback do canal Clicando aqui no gostei Embaixo É rapidinho E isso vai ajudar Bastante Beleza? Compartilha o vídeo Pra ajudar na divulgação Para mais pessoas verem Vídeos novos todos os dias E se caso vocês quiserem Trocar uma ideia comigo E tudo mais As redes sociais do meu canal Estão aí na descrição do vídeo Beleza? Então é isso galera Vídeos novos todos os dias Fiquem ligados Fui Falou E até mais Fui Fui Cabeu Música Obrigado.